Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para a Covid-19. Com sintomas leves, cumpre quarentena na residência oficial. Adiada para 3 de agosto, a reabertura das agências do INSS. Segurados podem acessar e solicitar serviços pela internet. E veja também, comércio volta a crescer em maio e registra a maior alta nas vendas em 20 anos. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19. Agora ele cumpre quarentena e segue a rotina de trabalho por videoconferência do Palácio da Alvorada. O presidente conversou com a nossa equipe e disse que está se sentindo bem. O exame feito pelo presidente foi o teste molecular para detecção do coronavírus, o RT-PCR, que colhe uma amostra da mucosa nasal do paciente. O exame foi coletado na noite de segunda-feira e o resultado foi positivo. Eu sou o presidente da República e estou na frente de combate. Eu não fujo da minha responsabilidade nem me afasto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Então, tendo em vista esse meu contato com o povo, foi bastante intenso nos últimos meses. Eu achava até que já tivesse contraído e não percebido. Como a maioria da população brasileira contrai o vírus, não percebe o problema, a contaminação. Essa foi a minha preocupação de buscar fazer o exame na própria segunda-feira, para evitar o contágio de terceiros. O presidente Jair Bolsonaro começou a sentir os sintomas no domingo. Já na segunda, ele procurou o Hospital das Forças Armadas, onde fez uma tomografia dos pulmões. O resultado positivo para a doença saiu ao meio-dia desta terça-feira. Mas já na segunda, o presidente começou a tomar a hidroxicloroquina associada à azitromicina. Eu estou muito bem. Acredito, acredito isso aí. Não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina. A reação foi quase que de imediato. Poucas horas depois, eu já estava me sentindo muito bem. E reforço aqui o que médicos têm dito pelo Brasil todo. Eu não sou médico, sou capitão do Exército. Que a hidroxicloroquina, na fase inicial, a chance de sucesso chega por volta de 100%. Bolsonaro já alterou a agenda de trabalho. As audiências durante o isolamento social no Palácio da Alvorada serão por videoconferência. E viagens também foram canceladas. O presidente voltou a defender os cuidados com as pessoas mais vulneráveis à doença e a retomada da economia. O cuidado mais importante que os seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde. Esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você tomar cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua. Todo mundo está, em grande parte, já preocupado com o fim da sua atividade laborial. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, se caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa. E, como já disse no passado, não se pode combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus. E, de olho na preservação dos empregos no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que criou o Programa de Manutenção de Postos de Trabalho. Até agora, mais de 12 milhões de acordos entre patrões e empregados já foram feitos, evitando milhares de demissões. Aos poucos, a volta à rotina, mas com todos os cuidados. Em muitos estados, vários setores da economia já foram autorizados a funcionar. A gente está com todos os protocolos, estamos mostrando os protocolos, deixando claros os protocolos, justamente para a pessoa se sentir segura e enfrentar o barco. E para ajudar o setor produtivo a garantir o retorno com empregos preservados, foi criado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa garante o pagamento, pelo governo federal, de uma parte do salário do trabalhador, com contrato suspenso por até 60 dias, ou por até 90 se a remuneração e a jornada foram reduzidas. Prazos que podem ser prorrogados enquanto durar o estado de calamidade pública. Até agora, o governo promoveu com a iniciativa mais de 12 milhões de acordos. Daniel faz parte do grupo que conseguiu se manter no emprego e comemora. Eu acredito que foi uma medida temporária, mas importante para a manutenção, não só do meu emprego, mas também como a saúde financeira da empresa. No cartório onde Valdo é tabelião, 44 empregados tiveram o contrato suspenso, mas preservaram os empregos. O resultado final foi bom para o empregado que precisa sustentar a sua família e manteve o seu emprego. E bom para o empregador, pois juntos sairemos mais fortes dessa terrível crise. E olha, foi adiado para 3 de agosto o retorno do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Vamos falar com o Danieli Popov, ela conta os detalhes para a gente. Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia. Bom dia para você e a todos. É isso mesmo. E com o adiamento do atendimento presencial, aquele atendimento exclusivo por meio dos canais remotos, ele fica prorrogado até o dia 31 de julho. Só que esse atendimento pelos canais remotos, ele vai continuar enquanto o retorno das agências é feito gradualmente, já que o horário de atendimento nas agências será reduzido. A partir do dia 3 de agosto também retornam as perícias, a avaliação social e a reabilitação profissional. E hoje foi publicada também no Diário Oficial da União a suspensão do recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis até o dia 30 de setembro. Essas pessoas, elas precisam ir pessoalmente às agências onde tem conta para provar que estão vivas, para fazer esse recadastramento, Renata. Dani, como é que está o calendário do auxílio emergencial? Quem recebe hoje? Olha, Renata, hoje o saque será liberado para os nascidos em março. Esse dinheiro, ele já foi depositado, mas hoje cerca de 400 mil pessoas poderão sacar o benefício nas agências. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. E olha, chegou ao Brasil o maior carregamento de máscaras da Operação Especial do Ministério da Infraestrutura. A aeronave da Latam pousou em São Paulo com 11 milhões e 800 mil máscaras cirúrgicas a bordo. O voo foi o 35º dos mais de 40 contratados para trazer equipamentos de proteção da China. Um dos papéis da Controladoria Geral da União é o combate à corrupção. E agora, diante da pandemia, esse trabalho vem sendo intensificado. Pelo menos sete operações da CGU, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público, foram deflagradas nos últimos dias em diversos estados e também no Distrito Federal. Em Sergipe, por exemplo, o alvo foi a Secretaria de Saúde de Aracaju. A Operação Seródio investigou se foi pago um valor maior que o devido para uma empresa montar um hospital de campanha. Segundo a Controladoria Geral da União, das 37 operações feitas neste ano, 20 focaram nos recursos repassados pela União para o tratamento e combate à covid-19. O prejuízo que esses desvios causaram aos cofres públicos superaram meio bilhão de reais. E a sociedade pode ajudar a combater esse tipo de corrupção sem sair de casa. As denúncias podem ser anônimas e feitas no canal Fala.br. Internet de qualidade vai chegar a pequenos municípios das regiões Norte e Nordeste, além dos estados de Minas Gerais e Goiás. A empresa de telefonia TIM e a Anatel assinaram um acordo para levar banda larga com tecnologia 4G a 350 municípios do país. As cidades têm menos de 30 mil habitantes e índice de desenvolvimento humano e DH abaixo da média nacional. A medida irá representar investimentos de quase 640 milhões de reais. Nossa preocupação é que o Brasil é muito grande, são 210 milhões de pessoas praticamente e nós temos 80% de banda larga, aproximadamente. Então ainda temos um desafio aí de 40 milhões de brasileiros que estão nesse momento sem cobertura, ainda sem conseguir acesso às aulas de escola, universidade, sem falar com os mais velhos. Enfim, para nós que estamos tendo tudo isso, está difícil, imagina isso que não estão. A expectativa é que 3 milhões de pessoas sejam beneficiadas com a chegada da internet 4G. A infraestrutura será instalada em três anos. Existe uma relação, ministro, de causalidade entre crescimento econômico e banda larga. O próprio Banco Mundial atesta isso. Ele diz que para cada 10% de crescimento, de penetração da banda larga, isso gera 1% do PIB. Ia ser feito ainda maior em países de desenvolvimento. A partir de agora e enquanto durar a pandemia, os centros de formação de condutores podem oferecer aulas teóricas virtuais para quem vai tirar a carteira de motorista. O Conselho Nacional de Trânsito autorizou as autoescolas a ministrarem as aulas teóricas a distância para quem quer tirar a carteira de motorista, desde que o conteúdo e a carga horária sejam as mesmas estabelecidas para as aulas presenciais, sem prejuízos para o candidato. A única diferença é o uso de plataforma tecnológica, como se fosse uma videoconferência. Essa plataforma deve assegurar a identificação biométrica, tanto do instrutor quanto do aluno. Essa professora de autoescola em Brasília aprovou a decisão e já adotou a medida. Então a aula é muito proveitosa, tanto para o instrutor, também como aluno. Então os alunos também estão falando que não está perdendo muito. A gente só perde esse contato, mas em relação à matéria não, não está perdendo nada. A decisão que entrou em vigor no dia 1º de julho é temporária e vai valer enquanto durar o isolamento social por causa do coronavírus. Mas o Denatran lembra que as teleaulas não são obrigatórias. Caso a autoescola ou o aluno não tenha o interesse ou condições do ensino à distância, podem aguardar o retorno presencial para dar continuidade ao curso, sem prejuízos para ambos os lados. É no segundo semestre do ano que o clima esquenta e as queimadas na Amazônia se intensificam. Mas agora, pelo celular, moradores da região podem fazer denúncias. É o app Guardiões da Amazônia. Usar o celular para fazer denúncias sobre desmatamento, garimpo e queimadas agora é possível de qualquer lugar da Amazônia. O aplicativo Guardiões da Amazônia foi desenvolvido pelo Exército para ser mais uma ferramenta de vigilância com a participação da sociedade. É mais uma ação da Operação Verde Brasil 2, por iniciativa da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, que é responsável pelos estados de Rondônia, Acre e Sul da Amazônia. A plataforma tem um módulo para celular, que eu estou mostrando aqui. Esse módulo permite que a população realize denúncias de queimadas, desmatamento ou de garimpos. E depois a denúncia vai para outra parte da plataforma, nossos computadores, onde é feita a análise de inteligência e as nossas equipes atuam no combate ao desmatamento, queimadas ou garimpos ilegais. As denúncias são anônimas. Segundo o Exército, o aplicativo deve ser importante principalmente na descoberta de queimadas urbanas, aquelas feitas no quintal de casa e que não são detectadas por satélite. As prefeituras de cidades pequenas que não têm capacidade de levantar dados serão especialmente beneficiadas pelos dados recolhidos pelo Guardiões da Amazônia. Qual seria a chance dessa secretaria ter toda uma framework, todo um aparato de trabalho tecnológico para receber denúncia, para acessar dados de satélite? Seria muito difícil ele ter isso. E o que nós estamos fazendo é fornecendo esse subsídio para essa pequena secretaria. Ou seja, ela vai ter armas para lutar essa guerra tão difícil. O IBGE divulgou agora há pouco que as vendas do comércio no Brasil cresceram 13,9% no mês de maio, na comparação com abril. É o maior crescimento desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. Mas, segundo o Instituto, a alta foi insuficiente para o setor recuperar as perdas de março e abril, que refletiram os efeitos do isolamento para controle da pandemia. No acumulado do ano, a queda é de 3,9%. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho